É um canal A dupla Marece de Tinho tem uma música pra você A bonita canção Xalana Lá vai uma xalana Bem longe se vai Riscando o remanso Do rio Paraguai Xalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Xalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi E de mim se despediu Oxalana vai sumindo Na curva lá do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui ingrato, eu feri O seu pobre coração Fui ingrato, eu feri O seu pobre coração Há vai uma xalana Bem longe se vai Riscando o remanso Do rio Paraguai Oxalana sem querer Tu aumentas minha dor Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oxalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi E de mim se despediu Oxalana vai sumindo Na curva lá do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui ingrato, eu feri O seu pobre coração Fui ingrato, eu feri O seu pobre coração Se deu bug Se deu bug E aí E aí E aí E aí Obrigado.